Depois que aliviou, a gente tira o tampão daqui e entra com a ferramenta aqui. Entra com a ferramenta aqui e sobe com ela até lá em cima. Ó, tem uma bola de borracha aqui na ponta. Está aí, pessoal, o resultado do trabalho da tampa da X-Sport que demonstramos no vídeo anterior. Tivemos êxito seguindo as mesmas dicas de acesso e ferramentas. Para quem não viu o primeiro vídeo, parte 1, é só clicar aqui e você vai assistir como estava e agora como ficou. Até a próxima! Tchau!